Música Olá, muito bom dia pra você agora em Manaus, são 10 horas, eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta quarta-feira já está no ar. Uma jovem em trabalho de parto deu entrada no Instituto da Mulher na tarde da última segunda-feira e esperou quase 24 horas até receber o atendimento. Nas imagens é possível ver a jovem se contossendo de dor. A jovem que aparece no vídeo é Luciana de Oliveira, de 19 anos. Ela aguarda por uma cirurgia cesariana no Instituto da Mulher. A jovem chegou ao hospital por volta das 5 horas da tarde desta segunda-feira e até amanhã desta terça ela ainda não havia recebido um posicionamento. Os médicos só avaliavam, foram 12 médicos que avaliou ela, falou que ela não poderia ter normal, que ela tinha que passar por essa cesárea. Só que lá em cima disse que estava lotada e não tinha leito. A mãe diz que ainda tentou encaminhar a filha para outro hospital, mas foi impedida. Eu queria tirar ela daí, só que eles já vieram me falar agora, às 7 horas da manhã, quando eles viram que estava na internet, que não poderia tirá-la daí porque ela já estava no trabalho de parto e ela sofreu nessas horas todinha. Ai meu Deus! Em nota, a direção do Instituto da Mulher, dona Lindu, informou que a paciente apresentava infecção urinária e colo inchado. E por isso passou por tratamento com antibiótico para a infecção. Informou ainda que a jovem passou por uma cesariana no final da manhã e que a mãe e bebê passam bem. Os números das contas do governo do estado apresentados em uma audiência pública na Assembleia Legislativa não convenceram os deputados. Durante a reunião, a Cefaz apontou o déficit orçamentário de quase 2 bilhões de reais. O controlador-geral do estado, Alessandro Moreira, reconheceu que nestes primeiros meses do governo, o estado não conseguiu controlar seus gastos. Não é que o estado gastou mais do que deveria nesses três primeiros meses. Você tem despesas que são fixas, despesas de pagamento de pessoal, parte desses pagamentos também tem servidores que foram exonerados ao final do ano passado e tem o direito de receber principalmente suas verbas indenizatórias, tipo férias. O detalhamento das contas públicas foi apresentado aos membros da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia. A Secretaria de Fazenda apontou um déficit orçamentário de 1 bilhão e 800 mil reais. O secretário de Fazenda atribuiu esse rombo à administração de Amazonino Mendes. O valor da folha desse ano é muito maior do que o do ano passado, mas não por conta desse movimento, mas sim por conta de vários escalonamentos, várias reposições salariais que foram todas elas feitas no governo anterior e que agora o governo vai ter que suportar. Durante a audiência pública, alguns deputados se irritaram por conta do não cruzamento de informações entre os dois secretários de governo. O Estado está insolvente, mas fica criando o cargo como grupo de trabalho. Ah, mas é pouquinho não, não é pouquinho não, é dois milhões de reais, é dois milhões aqui, dois milhões ali, você economiza no Estado. Nós sempre tivemos dificuldades na conversa com os secretários e isso aí, em pouco tempo deste mandato, está sendo superado de forma muito rápida. De acordo com o relator da comissão, uma nova reunião deve ser marcada para a apresentação de dados mais precisos da administração pública. Você não tem como trazer em uma reunião todos os dados pormenores de todas as secretarias, de todos os contratos, de todos os setores. Então era um levantamento de dados que foram feitos e a partir daí se faz alguns desmembramentos. Uma mulher de 58 anos foi detida nesta terça-feira depois de uma denúncia anônima de que ela mantinha um abatedouro clandestino de aves em um sítio no quilômetro 35 da rodovia M-010, que liga Manaus a Itacoatiara. No local, a polícia encontrou 12 caixas com 20 aves em condições precárias. A mulher não tinha licença sanitária para funcionamento, por isso o sítio foi lacrado e a infratora pagou multa e foi levada para a delegacia. Ela vai responder por maus tratos a animais e crimes contra a relação de consumo. O Parque dos Bilhares, um dos mais visitados da cidade, continua sofrendo assaltos. Muita gente deixou de utilizar o local por medo. Para tentar mudar essa realidade, o parque agora conta com o apoio de ciclopatrulhas. O ciclopatrulhamento da polícia militar chegou em um dos parques mais movimentados da cidade, o Bilhares, na zona centro-sul de Manaus. A razão da presença dos PMs é o número crescente de roubos e furtos que havia no espaço. Agora, a realidade promete ser outra. Buscamos aí um bom resultado através da polícia militar, o capitão Roberto, que nos deu essa assistência, nos deu esse aparato e hoje a gente conta com a polícia militar 100% presente aqui no parque, por meio da ciclopatrulha, e nos finais de semana também eles vão estar aqui conosco. A polícia busca reduzir o número de crimes na área. O policial com a bicicleta, ele consegue patrulhar um raio de até 3 quilômetros. Então, para um parque com essa magnitude em relação ao tamanho, né, há uma área que abrange, a gente vai conseguir ter um resultado positivo, um resultado eficaz. E o novo esquema de segurança trouxe satisfação aos frequentadores. Eu já frequentei muito o parque dos Bilhares, eu andava muito de patins, mas eu parei de vir, né, em função da falta de segurança. Então, acredito que agora possa melhorar, né, inclusive que eu possa voltar a vir, né. Um outro ponto positivo da ciclopatrulha é a mobilidade. Sobre duas rodas, os policiais chegam mais rápido nas ocorrências e também se desgastam menos ao abordar os suspeitos. E o trabalho já surtiu efeito logo nos primeiros dias. Nesta terça-feira, um rapaz de 25 anos foi detido, depois de furtar o celular de uma jovem nas proximidades do parque. Ele foi preso em flagrante pelos PMs do ciclopatrulhamento. Além do Bilhares, o Centro Social Urbano do Parque 10, a Vila Olímpica e o Passeio do Mindu também devem ganhar o reforço na segurança. A ideia é essa, trabalhar em parceria com a Guarda Municipal, com a gestão do parque, com as SEMAS, para a gente desenvolver um bom trabalho, né, garantindo assim não só a sensação de segurança, mas a verdadeira segurança para quem frequenta o parque. O local atrativo precisa ter segurança mesmo. E olha, seguir atletas amazonenses de xadrez se preparam para representar o Estado no Campeonato Brasileiro da Modalidade em abril. A gente volta já. 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 Obrigado.